Bom dia galera do canal Criar para Preservar, chegamos aqui na CPP CPP, criar para preservar né? É não, pequeno príncipe, mas poderia ser aí, criar para preservar né? Toda a turma chegando ali, certo? Os criadores aí, e hoje a gente vai prestigiar aqui esse grande evento, beleza? Acompanha tudo aí que vocês vão ver aí a resenha massa Olha galera, já estou dentro já Vamos lá para vocês aí, bem devagarzinho Do ginásio aqui da CPP Pacete Samuel ali embaixo Filipão ali do lado dele também Cantoria demais galera, cantoria demais, demais, demais Hoje vai lotar viu Vamos já ali naquela parte ali, mostrar para vocês ali os troféus Os patrocinador Tá top Muita gaiola, muita, muita, muita gaiola mesmo Todo canto aqui tem gaiola Dá uma ruda aí aqui agora galera, mostrar para vocês aí Que é bicudo Galera aqui do bicudo É bicudo, bicudo, trinca, trinca Gaiola no rolinho Moel Dá uma voltinha aqui agora Bicudo Temos nas estacas já Azulão Azulão Trinca ferro Tá achando não Mostrar para vocês agora aqui os troféus que é a roda dos papas Oleiro Olha esse daqui se destacando Show Mais trinca, mais trinca Chegado na roda dos Azulão galera Aqui os patrocinador Show de bola Durante o evento eu vou ficar dando uma volta aqui para mostrar para vocês Beleza Aqui os troféus Os campeões aí Bicudo, azulão Coleiro, papacapim Trinca Um luxo, um luxo Galera, esse daqui é os bastidores aqui Aqui é a galinha do parceiro Filipão É o Gola Um ano Um ano sem vir para a roda, né Só para lembrar para vocês Um ano sem vir para a roda Vindo hoje aí para esse grande evento Vamos ver o que ele vai dar hoje Apanhando aqui os bastidores aqui da galera Passou ali já Dá certo É nos quartinhos aqui Acero Filipão vai armar ele lá agora Na posição Qual o número da estaca? Quarenta e seis Quarenta e seis Vamos lá Quarenta e seis Vamos lá Aqui é os bicudos Filipão esticando dele Dá uma puxada agora Aqui é a roda dos coleiros Galera, ó Filipão passando aí por frente Aí é um afronta, viu Já ganhei um tempo Já chegou cantando Ó Já chegou cantando Aí tem uma colocação, viu Aí Olha Aí tem sua colocação Quarenta e oito Quarenta e oito, né Quarenta e seis Seis Aqui, ó Quarenta e seis Vamos lá, rapaz Chegou cantando Tá bom demais Olha que coisa linda, galera Show Tá bom demais, Gola Um ano Um ano sem vir pra roda Já tá dando aí seu Seu capricho, viu Tá linda Aos poucos aí As estacas estão sendo Completadas Aqui de azulã Já tá quase toda já O azulão aqui tá grande Grande mesmo, viu, galera Ó Só azulão de origem Tu é doido, véi Ó aí Prazer, é um prazer Tá num lugar desse aqui, viu Top dos top É de azulão É os bicudos Galera do bicudo aqui, ó Cês daqui pegando sol Ué, é doido, mano Ó, bem gola Ele não liga pra isso comigo, não Olha, galera Que a roda vai ser grande O vídeo vai ser longo, viu O vídeo vai ser longo Bora lá nos trinca aqui O parceiro Samuel Tá doidão aqui Porque Ele quer ver os trinca hoje Ele quer ver os trinca Os trinca ferra aqui É pesado, viu É pesado Pesado, pesado, hein, galera Olha o mago aí, ó Samuel Não sei nem onde é que tá mais Procurando o Samuel aqui Eu fui um sumiço Olha os azulão Pegando solzinho Azulão aqui pegando solzinho Olha o zangado Olha o zangado Pressão, viu O zangado Chegando é mais um Chegando é mais um Olha o zangado Olha o zangado Olha o zangado O zangado aqui Eu acho que é a maior, viu Com certeza é a maior Completo, completo Também tem a galera que vende a ração E os Os utensílios aí pra A gaiola Gaiola também pra vender Uma chonetezinha Que é o quarto aqui do Bicudo Chonetezinha ali Aqui é a galera do Bicudo Se destacando aqui no sol Galera aí que vem de Juazeiro Ceará É o Bicudo preto Pássaro extinto Praticamente extinto em natureza Um dos pássaros que eu mais aprecio Todo de fíver de fíver pura mesmo Olha aí Dá uma passadinha por aqui galera Bem rápido porque aqui o corredor é estreito O Samuel ali já tá merendando O Samuel deu uma escapadinha Rapaz O Samuel tava dizendo pra mim que não tinha dinheiro É o Mala É o Mala Tá na boquinha É o Mala E é isso aí galera Isso ali é Bicudo Papa Capim Coleiro Azulão lá atrás Trinca ferro ali Ó Show Tá top de loja Top de luz mesmo Vamos ali na padaria Comprar um Salgadinho Um gelo Mas nego velho Andamos velho Andamos Não foi pouco não Nós tava com o Filipão Aí Filipão pegou o gelo E saiu na frente aqui a pé Porque senão ia descongelar tudo Vamos chegando aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Olha o ginásio aqui dentro Enorme, enorme Coisa linda Vai Oi galera Já chegamos atrasados aí Fomos lá comprar a merenda A roda de Papa Capim Coleiro Já iniciou Iniciaram metade da roda Já já vai ter a outra Metade do lado de cá Vamos ver se nós vamos acompanhar Isso que é o teu É o meu lado de baixo E aí galera Eles tão marcando o lado de lá Já já vão marcar o lado de cá Tá certo? Tá na garra O terceiro Filipão aí O marcador dele ali Diretor de roda É o Gola É o Gola Agora marcando aqui Metade da roda aqui desse lado de cá Ser filipão aí concentrado Quando eu vou te ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A galera que vai marcar do outro lado, vai indo pra lá. Vamos 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 lá. para vocês aqui o resultado das aves aqui, Fábio Capim e Coleiro, estão cantando demais, 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 ó, marcação aqui do Filipão, tá na 96, 96 cantos de chocolate, acabou a roda, primeira etapa aqui do lado direito e agora eles vão iniciar ali do lado esquerdo a segunda etapa Filipão aqui agora eu vou ali para os trinca-ferro galera, vai começar a contagem lá, falta cerca de 2, 3 minutos, para contar os lá agora dos 30 39, 111 olha aí galera começou aqui a contagem aqui do filto Só máquina, só máquina A galera fazendo a marcação aí Muita, muita cantoria Muita máquina, muita máquina O terceiro Dennis aí Fazendo a marcação aí do seu Esse aqui é o Boteco Vamos ver quanto é que ele tá Quanto é que ele já deu 36 Boteco Muita garota Boa 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 Vai cair 42 já 43 Boa 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 Fica máquina, máquina, máquina Eu acho que esse daqui vai ser um descampeão Vamos dar mais uma voltinha aqui Mas o Teco ali Tá pegado O Teco tá pegado, pegado 53 já 56 Passarinho top, top, top O Marcel Samuel aí fascinado com os azulão Equipe Fênix, os bigodeiros 40 Pressão Samuel Primeira roda dele Primeira roda desse daqui Caralho É o Zeus Venta 51 51 Marra uma voltinha aqui Tem de todo tipo, galera Até arrupiado A roda aqui é pressão É pressão Aqui é a parte desse lado direito Aqui dos azulões Já teve final Eles vão arrudear agora Lá pro lado de lá Fazer a pontagem do lado de lá Aqui também nos trinca Já teve a primeira etapa finalizada Até agora o boteco aqui Tá sendo um dos melhores Lixo, lixo Dá uma olhada aqui na pontagem Sessenta e sete Trinta e sete Setenta e três Oitenta e um Agora todo mundo tá arrudeando Pro lado de lá Fazer a pontagem do lado de lá Agora Show de bola, galera Pararam aqui a Primeira etapa aqui Desse lado de cá Roda em bicudo Agora vamos acompanhar aqui Passar mostrando aqui O resultado de cada um Dois e cinquenta e três Três e trinta e cinco Dois e pouco Três e pouco Três e pouco Seis minutos e cinquenta e seis Lembrando a vocês aí galera Que aqui a pontagem é por Minuto, certo? É pelo tempo Diferente ali pela roda De papagapim e coelheiro Que é o fibra Esse daqui acho que é um dos melhores Aí vamos dar uma olhada Por lá no E um dos aqui Que mais se destacou Como eu mostrei pra vocês Naquela hora Três Meia oito Três de pouco em pouco Três de pouco Foi de bola Cinco minutos e pouco Porque foi um dos melhores também Três de pouco É galera O que cantou mais Tá pra ali Certo? Dessa etapa Desse lado de cá Certo? Já vai ter a contagem Do lado de lá Parceira Emanuel Ele tá organizando tudo Vocês daqui que estão desligados Ó Vão ser Vão ter a contagem Já já Certo? Vocês vão acompanhar aí Beleza? E na parte dos azulões Já começou a segunda etapa Teve esse lado de cá Contado agora a pouco Agora a galera Tá contando do lado de lá Certo? O juiz ali tá Confirmando ali Que pode dar início Vamos lá Na contagem Esse dali galera Que eu mostrei pra vocês Tá O pete levantado Ele ainda tá Na roda Valendo agora Dar um rolê aqui Eu vou mostrar pra vocês Tudo aqui Faço o cantinho Que tem que entrar aqui Nossa Eu vou mostrar pra vocês Que tem que entrar aqui Então faremos Vamos mostrar para vocês a minha roda aqui, a Serra Nova, a segunda está, fez a marcação de um lado, agora tem a marcação do outro lado, vamos lá acompanhar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 aí acontece a segunda segunda roda beleza já já vai ter a segunda etapa é a segunda etapa de rodas e vai eliminação que vários papacapim coleiro diminuiu bastante a roda de azulão também já já a gente vai mostrar pra vocês ali o campeão beleza essa esse grande evento aqui ali ó já desfile tem um alô aí pra você viu meu filho choperindo com o cagado aqui em moça agora já vai começar a segunda segunda etapa aqui da roda dos trinca do teco aqui ainda está se destacando certo na minha opinião vai ser o campeão agora dos azulões aqui também já vai começar aqui a segunda marcação esse lado de cá então pegado 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 um papacapim também coleiro muito destacado vai começar nesse lado de cá depois do lado de lá certo estão todos de parabéns de parabéns mesmo evento evento de primeira galera aqui do bicudo top demais top demais deram inicio ali galera a segunda etapa ali de papicapim coleiro pontagem Agora é a finalização Vamos lá Insistir ali qual vai ser o melhor Pressão, pressão Pressão Pressão, muita fibra A capim fama Muita cantoria Muita cantoria Será o Felipão aqui Marcando dele Muita cantoria 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 Boa, rapaz. Vamos, vamos, vamos Bora, Tânio Bora, Tânio Voltamos aqui De novo, Tânio Boa, filho De novo, Tânio Boa, Tânio Isso aí, garoto De novo, Tânio Bora, garoto Boa, boa Tudo bem, Tânio Bora Boa Bora, Tânio Boa, Tânio Boa, Tânio Boa, Tânio Boa, Tânio Isso aí, garoto Bora, Tânio Bora, filho Galera 130 Boa, Tânio Galera, filho, bora Galera, filho Bora, Tânio Bora, Tânio E aí, Tânio Bora Bora, Tânio Boa, Tânio Boa, filho Bora De novo, Tânio De novo, Tânio De novo Bora, Tânio Bora, garoto Bora, garoto Boa Bora, bora Bora, cânio Bora Canta, garoto Canta, garoto Galera Galera, com certeza Tânio 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 Vai ser o campeão Aqui dessa rodada De papacapim coleiro Beleza Aqui de Mossoró Olha a aglomeração Que tem aqui Pra assistir ele ali 150 150, né meu filho 150 Acompanha lá Pra tu dar o recado Pra mim Tem gente demais ali Eu não quero atrapalhar A galera Mas 155 Com certeza É o campeão Viu É o campeão 57 O Samuel Lee Tá informando ali Como é que tá ele Olha ele lá 160 É o campeão É o campeão Vamos já abraçar Viu Ali E comemorar Concentração ali Total 180 Show 180 cantos Em ponto mesmo Tem algum Continha a mais 181 180 E carará Mais alguma coisinha Finalização de roda Papa Capim Coleiro Vamos olhar aqui Quem foi o campeão E aí Filipão Tá marcando aí O tal do E aí Ele é muito top Viu Cantador mesmo Deu 142 Cantos aí 142 Creme estaca Creme estaca Com certeza Com certeza Tirou em segundo lugar Estamos ali Ganhou em primeiro Tô é doido Foi Pancada 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 142 Show É doido Vamos olhar aqui 180 Cantos É o Tamos Coleiro Vamos já tirar uma fotinha Com ele 227 Com Tarará Um bocado É um bocado Agora bora aqui A galera do Trinca E vai dar início aqui A segunda etapa Aqui dos Trinca Ferro Os Trinca Vem cá, você disse quem é que vai ganhar ali nos trinca-ferro? É o Boteco. Boteco, né? É. Vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada como é que o Boteco está. Passarinho extraordinário, extraordinário. Já já vai dar início aqui a rodada também dos azulões para finalização. Todo mundo se organizando. Show. Já já vai dar início aqui na roda dos azulões. O parceiro Samuel está lá do outro lado ali ó. Preparado no seu posto ali. Ele vai fazer a marcação ali de um azulão. Já já vou mostrar para vocês qual vai ser a ave que ele está marcando lá. E aqui na parte aqui dos bicudos. Já está rolando já, certo? Marcação de um lado. Vamos ver aqui como é que está. Como é que está o sistema por aqui. É pressão, 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 viu? Já já vou mostrar também o resultado dessas aves aqui. Todo mundo aqui se preparando agora para os azulões. O chefe de roda dos azulões ali está dando seu veredito. Já já vai dar o sinal valendo para os azulões. Galera, estou de volta aqui na roda dos azulões. Felizmente eu não estava presenciando aqui, acompanhando direitinho a disputa aqui da galera. Então eu não sei ainda quem está na frente, beleza? Olha aí galera, finalização total. Todo mundo puxando seu passo para aguardar, para casar ali com as fêmeas. Vamos dar uma olhada aqui agora. A galera aqui do bicudo. Foi uma das últimas rodas que finalizaram aqui. Seis e pouco, Fênix. Lagiador. Já foi removido aqui várias cloquinhas, certo? Então, infelizmente, eu não sei dizer quem foi o campeão de hoje daqui. Mas vamos dar uma olhada aqui no capricho dessas gaiolas aqui. Ué, doido, velho. Só gaiola de luxo, só gaiola de luxo. Thanos está em primeiro lá dos coleiros, né? O melhor ali de hoje. É isso daí. Galera dos alunos também, finalizaram. Roda finalizada. 88, 22, 73, 65. Vamos ver aqui. 136, 136. Show. É o 360. 360. 100. Um. Cara, essa aqui é o melhor de 100. Tá com muito duro. Samuel tá besta aqui, galera. Samuel tá besta aqui porque o rapaz disse ali o valor de uma dessas gaiolas aqui. 900 reais. 900 reais. E aí, meu patrão. Daniel. E aí, ó. O homem apaixonado, velho. Homem, tu é doido, velho. Privilégio, meu filho. Privilégio estar aqui, viu? Tudo certo. Graças a Deus. Final de roda aqui. Tá show demais, viu? Todo mundo aqui de parabéns. Foi bom. Vamos dar uma voltinha aqui já já. Tirar uma foto ali no final, viu? O parceiro do Daniel chegou agora, galera. Olha aí. 126. Tem algumas que estão viradas. Não dá pra mim saber. Samuel vai arrudiar ali pra marcar ali no papel quanto foi o resultado desse lado de cá. Diz que ele marcou, beleza? Olha lá. Show de bola, galera. Bom demais. Bom demais mesmo, viu? Tô muito feliz aqui por essa... Por ter prestigiado esse grande evento aqui. Galera tirando foto aqui já. Recebendo seus prêmios. Vamos chegar junto aqui, beleza? Vamos tirar foto com essa galera. Aqui vai pro grupo criar para preservar. Os criadores russos. O parceiro aqui. E o Max, como é que ele tá aí? Como é que tá o Max? O Max tá intocado, mano. Tá intocado, mano. Tá intocado. A vida que cuida. É o Jato. É o Jato. É o Jato. É o Jato. Galera, esse daqui foi o cara que fez o vídeo Que o cabo é melhor do que o azulão, véi Se o azulão esfriar, não tem boquinha não Se ele não pegar, o pé Olha, ele sentado no chão O azulão veio no voo e ele pegou, véi Vou deixar o vídeo aí pra vocês, viu? Vai passar aí agora Olha, galera, o cara aí, ó Bota aquele outro lado, tem aí aquele outro lado da pegada? Tá no YouTube Vou botar pra você aí Esse aqui Esse aqui, ó Olha O que o cabo vai passar? O que o cabo vai passar? O que o cabo passou aqui, ó É o cabo que pega azulão no ar, mano Passou de novo, ó, lá atrás Tá ele lá Agora ele dança Oi É o cabo aprezeiro, mim, pega com a mão Tchau Soltar aí, ó Só o cura dele agora Aí é fogoso, menino O que o cabo vai passar? Tudo cuida Tempero no ar, ó Tempero marinhar Terço, posto, paredão Febrano, na figura de Aldo, presidente Criatório, 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 Mata Norte Segundo lugar Diretamente de Campina Grande Mais uma vez Mestre, vamos E o grande campeão O fenômeno do Ceará Fênix Ali, vem de pé Do grande terra O Miru Cadê Daniel? Cuida, Daniel Meu irmão Tchau Coleiro de Papacapim Filipão, gola Terceiro lugar aí, galera Papacapim, coluna Do quinto lugar pra cá Tem prêmio Tem prêmio do Mata Norte Tem prêmio do Mata Norte Capamotel top de linha Trump Come here Olha aqui É doido, mami Arrupa aí O quarto lugar Não, mas é porque a gente vai entregar a placa Sonic Prêmio de estaco Vamos tirar a fotinha Vamos, meu filho Tirar a foto pra Toninho mandar de novo Assim, é virado pra cá E a ração E a ração, Caio Agiliza a ração, Caio Traz o trafão pro rapaz Rapaz Olha aqui Isso é real que a diferenciada É que não nasceu em pé de pau não, viu Esse aqui não nasceu em qualquer canto não O treme e estaca Treme e estaca Tá bom Terceiro lugar Treme e estaca Não, já entregou Então, Sonic O Sonic Ganha também O Sonic vai ganhar a capa também O Sonic O Sonic Segundo lugar Vice-campeão Pinto fino de Cássio Ceró Esse tem que ser organizado Esse tem que ser organizado Tchapa Tchapa, tchapa Tchapa um grande campeão com 180 cantos coleiro Carlos Marcelo Menezes é uma figura eclesiástica do mundo dos bicos dos coleiros e palmas capins sua pregação uma salva de palmas para o grande campeão terceiro lugar a galera de Robson do Ceará vocês estão tudo quase vocês vêm para cá pegar puta segundo lugar essa é tampa de bumbu essa é tampa de bumbu azul, azul, azul o Marcelo Rosado o Ceará também é aí vamos lá vamos lá só pega aí o profeta de sua casa sua casa primeiro e grande campeão do torreio atenção 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 chama 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 azul C.S. Sira atenção 30 pés no Sardam Edinho Terceiro lugar Trinca, Mago, o Edel, o Ceará Segundo lugar Vixe campeão Trinca, Farro Ouro Verde, de Silva Primeiro lugar Boteco bacana Márcio Domingues Primeiro lugar Já foi Então você, como organizador, vai ficar responsável Obrigado, pessoal Gostaria de mandar um abraço aí Um aluno pessoal de Russos É isso? Samuel e Davi Samuel e Davi Pessoal do Ceará aí de Russos Que vão partilhar o evento Sejam sempre bem-vindos E esperamos vocês aqui e apresentá-los, beleza? Valeu Valeu, pessoal Tem que repicar um pedacinho Aguardar que vai ter choro de sucesso Cuida, cuida galera A resenha foi boa demais, demais, demais Tudo finalizado A galera aqui, ó Desgrava tudo na capa já Desgrava tudo de tudo Show demais, foi bom demais Show, Filipão Show, Davi Seja bem-vindo a próxima vez de novo Valeu, meu filho Cuida que cuida Final, acabou tudo Top demais aqui na CPP Criar para preservar Ah, se fosse O colégio Pequeno Príncipe Show Vamos lá Motinha ali tá no meio do sol, véi Pegando fogo Samuel disse aí que Que quer ganhar aí um coleiro Qual o nome? Tafarel Ele disse que Diz que Que é um coleiro E o nome do bichão Seria Tafarel Vamos promover aí Pro cara, né?